Beleza galera, amigos e clientes da Sigma, sou Ilan do Departamento Comercial e trago para vocês hoje a câmera da Blackmagic Mini Ursa 4.6K, uma câmera bem versátil, indicado para você que faz publicidade, propaganda, cinema e que tem também uma locadora, uma câmera bem legal e bem versátil. Como vocês podem ver, é uma câmera bem bacana, essa câmera já grava em 4.6K, tem dois slots de cartão, áudio balanceado, um ano de garantia Brasil, equipamento nacional com garantia, suporte técnico, pronta a entrega galera. Para você que assistiu o vídeo, curte a nossa página, ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades, solicite seu orçamento no sigma.sigma e até a próxima. Obrigado! 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 Obrigado!